Alex, aqui. A terceira luta aqui no Madison Square Garden. Estou curioso, ainda é especial para você? Ou agora é só uma luta para você aqui em New York City? Não, é um lugar muito especial. É o lugar que eu fiz meu debut de UFC, onde eu me tornarei campeão. Então, agora, lutar por a Bela aqui é algo importante para mim, também. Você agora tem uma luta de luta aqui, como, perfeito aqui em New York, Madison Square Garden. A mesma hotel, a mesma rotina, a reunião, tudo isso. Agora, isso é só um hábito para você aqui em New York? Com certeza, é especial. Como repetir aqui, onde eu estrei, fui campeão. Então, com certeza, tem uma grande importância. A atmosfera, ele é importante para mim. Como eu disse antes, eu fiz meu debut aqui, eu fui campeão aqui, então, ele é de grande importância. E, obviamente, você está lutando Yuri Prohaska. Eu estou curioso, como alguém que, obviamente, você vem de um background estrangeiro, nós, as mídias, e os fãs, eles veem o Yuri como esse wild, unorthodox, chaotic fighter. Então, eu estou curioso, quando você assiste o tape e o estudia. Ele é tão unorthodox e chaotic como nós achamos, ou tem um método para sua maldade que você vê lá? Você vem de um currículo de strike, né? Você no strike, os fãs, quando vêem o Yuri Prohaska, eles vejam que ele tem esse estilo imprevisível, né? É bem difícil de você prever o que ele está fazendo. O que você fala sobre o estilo dele? Bom, o estilo, olhando assim, é um cara difícil, né? O cara foi campeão, mas, pô, já... Vem trabalhando também ao longo do tempo, né? Desde a minha experiência no strike, no kickboxing. Com certeza eu vou estar usando ali, no dia. E, pô, é isso. Com certeza um adversário difícil, impredicável, sim. Mas, com toda a experiência que eu tive com o strike e o kickboxing, eu vou estar usando tudo isso no dia da luta. O que estava passando na sua cabeça quando você assistiu essa luta contra o Glover? Obviamente, você estava na equipa do Glover, mas, muitas pessoas pensam que isso é uma das melhores, se não as melhores, linhas de luta da história da UFC. E, como tudo foi. Então, eu estou curioso, apenas assistindo isso, o que estava passando na sua cabeça? O que passou na sua cabeça, vendo aquela luta dele com o Glover? Que muitos fãs de MMA dizem que, talvez, se não a melhor, uma das melhores luta de cinturão que já aconteceu. O que você tem a dizer sobre a luta deles? Bom, foi uma luta, assim, difícil, né? Pô, que o Glover estava ganhando, né? E aconteceu ali, no final, de ser finalizado. Claro que, todas as lutas, né? A experiência do Glover, pô, vem me ajudando muito, né? Igual, sempre venho falando que, não é o fato de ele ter lutado, né? Que vai se tornar uma luta fácil pra mim. Mas, ele vem me ajudando, mesmo quando a pessoa não é adversário dele. Pra quem acompanhou, viu os resultados que eu tive. Ele sempre vem me ajudando e, pô, estou aproveitando aí o máximo. Não, foi definitivamente uma luta difícil, né? O Glover foi ganhando essa luta até o momento que ele foi submetido. Então, o Glover teve todo esse experiência, e isso é muito importante para mim, porque, regardless, eu não vou usar isso como resultado, ou pensar que essa luta vai ser fácil porque o Glover já foi ele. Mas, o Glover, com todo o experiência que ele teve, ele realmente ajudou me, se for esse fight ou para a primeira luta, ele fez um grande parte de isso. E, parece que, até o resto do ano, as soon as essa luta foi anunciada, parece que 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 é uma luta favorita dos fãs, mesmo de ter a luta do John Jones anunciada, e a luta do título de dezembro. Mas, parece que essa é uma luta favorita pelos fãs. Já chegou a passar pela sua cabeça, já a importância dessa luta para o mercado? Não, com certeza. É muito importante, né? Pô, aproveitar a oportunidade também, de estar fazendo a luta principal, todo mundo, assim, a maior parte também queria ver o John Jones lutar, por ter os fãs dele, mas eu tenho certeza que as pessoas que já tinham se programado, comprando ingresso, e se eles tivessem, não sei como funciona, mas se tivessem a opção de falar assim, pô, você quer devolver? Pô, até na minha luta ali, é uma luta que é muito empolgante, eu tenho certeza que, pô, ninguém faria isso. Não, definitivamente, mano. Eu sei o quão importante é essa luta, especialmente, é uma luta de luta, então é uma grande responsabilidade. Então, eu sei que todo mundo está empolgado por essa luta, e eu acho que, se os fãs tiverem a oportunidade, se fosse pular ou não, mas eu acho que se os fãs tiverem a oportunidade de ter uma refund, eu não acho que eles fizeram, porque todo mundo quer assistir essa luta. O que é que significa, para você ter sido colocado no Hall da Fama da Glória? Pessoas que, eu sempre falo isso, que, às vezes, não acreditam, aonde pode chegar, e todo mundo sabe da minha história, de sair de onde eu saí, e chegar onde eu cheguei, então, eu estou provando que isso tudo é possível. Não, definitivamente, mano, é muito importante, é algo que significa muito para mim, para chegar lá, é algo realmente difícil, não é para todos, mas também, isso me ajuda a mostrar para as pessoas que é possível, que o trabalho difícil, se você realmente quiser, você pode chegar lá, e, assim, é algo para motivar as pessoas. E o último, para mim, obviamente, tem alguns vídeos de você, com o Dylan Danis, antes da sua luta contra o Logan Paul, eu estou curioso, o que foi, treinando com ele, e você acha que o UFC deveria lhe treinar? Porque ele parece bastante que ele quer estar na UFC. Pois, falando um pouco da última luta, né, que teve do Dylan Danis com o Logan Paul, você treinou com ele, né, queria saber só, o que que você achou, de treinar com ele, e o que você acha, como é que ele quer entrar na UFC agora, né, está tentando entrar, e o que você quer dizer sobre isso? Bom, fiz dois treinos com ele, né, um na minha, antes da minha última luta, né, e agora também, da primeira vez, a gente fez ali um MMA, mas agora, a última vez, a gente fez só de boxing, pô, é, um cara mais leve, né, pô, foi um treino bacana, um treino legal, um cara talentoso, e, pô, e tá conversando com a UFC, pra tá entrando na organização, pô, vai ser o máximo, e vou tá torcendo aqui também. Não, eu treinou ele, nós fizemos duas sessões, uma, antes da luta de Blachowicz, que foi uma treina de MMA, e outra, por, por, por essa luta que ele estava fazendo, com o Logan, você sabe, primeiro, nós fizemos a sessão de MMA, eu posso ver que ele é um cara muito talentoso, que ele, nós tivemos duas sessões, ele é um bom cara, e, uh, o fato de que ele está em negociação, com a UFC, ou tentando entrar, eu acho que é ótimo, e eu sou muito feliz para ele, eu roota para ele. Alex, obviamente, Yuri's style, é tão recluso, e, não é um técnico, você acha que isso é mais fácil para você, como um técnico técnico técnico, ou acha que isso vai levar um tempo para você, porque ele é tão inconveniente? O fato dele, do Yuri ser um striker, de modo não convencional, diferente, isso, ajuda você, pelo fato de você ter um estilo bem solo de striking, ou, te prejudica um pouco, e talvez você vai demorar um pouco mais tempo para achar a distância? É, eu acredito assim, que é um cara, difícil assim, de entender, mas eu, pô, venho treinando, e, pô, estudando também, e, pô, tem as minhas armas, e, eu acho que, vai ser uma grande luta. Well, he seemed to fight on a fight style, that's kinda hard to understand the first, but I've been training hard, I have my weapons, and I'm gonna show that on the fight. Alguns fans, have been very excited, by the fact, that this is, almost, your indigenous, heritage versus his samurai, obsession, I'm curious, have you seen that, and if you find that exciting? Well, pô, os fans estão empolgados, porque, meio que, o confronto do seu estilo indígena, contra a filosofia samurai dele, né, você também se empolga com isso? Bom, sim, como eu venho sempre falando, isso me deixa mais alerto, né, é, é um cara ali, um cara sério, um cara centrado, um guerreiro, então, isso me deixa mais, mais aceso, mais esperto. Oh man, definitivamente, e, keeps me sharper, keeps me more aware, the guy is focused, he's not joking around, he's a warrior, so that, that keeps me alive, that gets me sharper for this. Last one from me, were you surprised how easy it was to prank Daniel Cormier? A última, você ficou surpreso com o quão fácil que foi fazer uma pegadinha no Cormier? Não entendi. O quão fácil que foi zoar o Cormier? Pô, foi engraçado, pô, ele não tava confiando ali, ele tá meio já desconfiado, né, e aí, pô, aí convenci ele, mas, pô, eu tenho noção, né, não iria fazer isso, né, mas, eu vi isso no, em um vídeo, acho que no mesmo dia ali, no Instagram, não sei, aí eu quis copiar e deu certo. Ah man, it was fun, because, you know, at first he didn't wanna do it, I had to convince him, but, when he looked forward, you know what I mean, obviously I was never going to swing the golf club on him, but I saw that on a video on Instagram early on the day, so, I did it to him, it was really fun. Alex, over here, last year, same place, same weekend, you were pretty big underdog against Israel Adesanya, knocked him, or TKO victory, at the Garden, just kinda curious, a year later now, you're a pretty decent sized favorite, in a light heavyweight title, like, how's it feel to be in this spot, and get the respect to the oddsmakers just a year later? Well, a year ago, you arrived here, as a zebra, against the Adesanya, in a different place, in the same place, and how are you feeling now, for the U.S. depois, por outro cinturão, mas agora como favorito? Bom, eu nem vejo essas coisas, né, de favoritismo, isso não vai mudar pra mim, porque todo mundo acha, ou a maioria acha que eu sou favorito, que eu tenho que falar, pô, já ganhei e tal, não, pô, na hora ali ninguém sabe o que acontece, então, pô, tô muito focado pra essa luta, eu espero assim, sempre que vai ser uma guerra, que vai ser uma luta muito difícil, e aí a gente vai ver como vai ser. Sim, mas eu vou ser honesto, eu sinto que essa coisa sobre ser favorito e tal, não, não tem nada na minha mente, porque eu tenho que ser sharp, eu não posso apenas pensar, ok, eu sou favorito, então vai ser uma luta mais fácil, ou algo assim, não, mano, eu venho aqui preparado para a guerra, para o que acontece. Alex, você tem a oportunidade de capturar dois UFC belts, o que significa essa oportunidade para você e sua legado? Você agora está tendo a oportunidade de pegar o seu segundo cinturão no UFC, o que isso significa para o seu legado? Ah, significa muito, por tudo que eu fiz já no kickboxing, né, tô tentando repetir, e com certeza, cada vitória, minha vida melhora, e sempre motivando essas pessoas que acreditam no meu trabalho, né, e de alguma forma assim, não acreditam onde pode chegar, e eu tô mostrando isso, isso pra mim é importante. Isso significa muito para mim, né, eu fiz o meu kickboxing, e agora eu tô tentando pegar isso aqui, e isso significa muito, ou não para mim, mas isso significa muito para poder, você sabe o que eu quero dizer, motivar minhas pessoas, para ver que eles podem acreditar que isso acontece, e também para motivar os que não acreditam, os que não acham que é possível, para mostrar que é possível. Você foi um dos que falou que o Sean Strickland ganharia do Adesanya, falou que era um estilo bom, que era uma luta que poderia ser a favor dele, o que você acha agora dessa luta dele com o Drick Zoupless? Bom, ainda não parei assim pra analisar, né, mas eu acho que dificilmente o Dupless ganhar do Sean Strickland, eu acho que o Sean Strickland é bem favorito. Eu não pari de analisar a luta, de olhar a luta, mas eu realmente acredito que vai ser muito difícil para o Drick Zoupless derrotar o Sean Strickland. Obrigada. Um dos motivos aí que o pessoal fala muito dessa luta é de você teria estar vingando essa derrota do Glover contra o Iri, né? O quanto que você se puxa para você não estar caindo nessa pilha e estar lutando pelo cinturão na sua cabeça? Pô, essa é a minha cabeça, estou lutando pelo cinturão. Para mim, claro, pô, para mim o Glover gostaria que ele tivesse ganho, mas aconteceu, né? E, pô, não posso deixar assim, não posso me emocionar, né? Porque ele é meu amigo, cara, eu vou ali, vou fazer o meu trabalho, independente se tenha lutado com o Glover ou não, vou estar dando o meu melhor. Ah, man, I'm going focus on this fight to fight for the title. It's really sad what happened with Glover to lose the fight, but I gotta stay grounded and focus on this. Glover is my friend, but I'm going there to fight for the belts. Uh, you get past Iri, who would you want to fire? Who's on your radar that you would want to defend the title against first? Você ganhando pro Haska, quem tá no seu radar pra ser o próximo adversário? Ah, sinceramente, não tenho planos ainda. Tô bem focado nessa minha próxima luta e depois dessa luta, vamos ver o que acontece. I sincerely do not have plans. I'm so, I'm really focused on this fight. After this fight happen, we'll see what happens. Cool, thank you. So, one quick question for you is, are you ever planning on going back to middleweight ever again, uh, win or lose after this one? Última, é, você planeja algum dia da sua vida voltar a lutar no médio, ganhando ou perdendo essa luta? Eu acredito que não, né, igual eu tinha falado, né, tinha planos, mas eu tô muito bem nessa categoria, né, pô, lutei muito no peso médio, o corpo começa a judiar um pouco e, pô, pra mim, é muito melhor ficar nessa categoria. No, I don't think so, I, like I mentioned before, they have plans for me in a way, but, you know, I mean, I fought a lot of that weight class and taking a toll on my body, so I feel good on this weight class. Chama. 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 Obrigado.